E aí MJ beleza? Que boassa? Só dei um restart aqui Opa, e aí Gui? Beleza? Não tá travando Não Eu espero que não né Essa é a ideia, não travar Dei uma configurada, mexi um pouco aqui Mexi um pouco ali E acabei não mexendo em nada E ficou essa bosta aí Não é pra travar né Não é pra travar Meu Deus, já jogou o Bleed Edge? Já ou o que que é? Não jogou o Bleed Edge ainda Deixa eu só escrever um negócio aqui, pera aí Valeu, meu Deus, pelo rosto Não jogou ainda? Deixa eu chamar um pessoal pra jogar aqui Cadê? 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 Cadê o Rafael? 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 Seu Chico e ainda tem beleza? tudo de boaça é tá certo de quarentena pior que eu não tenho o Gui, se eu tivesse até dava, mas não tem os códigos que eu vou ganhando eu vou dando já pra pessoas na hora se surgir a gente conversa o que mais vai jogar o Rafa, cadê o Rafa? ah o Gui tá sempre aí, se eu tivesse o código pra ele eu dava pra ele de boa os códigos que vem eu já... se tivesse falado esses dias esses dias veio um código de um mês de gold no meu videogame novo eu peguei e dei pra quem tava na live veio três códigos, veio um de live gold, um de self thieves e um de minecraft eu dei esses três pro pessoal que tava na live são jogos que eu já tenho Rafa não tá nem online Rafa, se eu cheguei é que o videogame é aquele Xbox One X ao digital, entendeu? daí eles já vem com um jogo de brinde um gold eu acho que qualquer videogame que você comprar já vem com um mês de gold eu me lembro quando eu comprei o meu fat também veio um mês de gold e veio o Fifa 17 eu quero o bundle do Fifa hum uma tela azul? humm não, nunca apareceu bem isso não pra mim, nunca corresponde só isso sim pra mim fazendo isso mas é previu também não sou, mas pra mim nunca aconteceu isso é um lugar, pode ser o hd mesmo é, o meu tá lotado os dois estão cheios o externo tá cheio, porque um monte de jogo que tinha no fetch eu passei pro externo pra passar ele pro digital né, pra não precisar fazer de novo e fora o que eu baixei eu tô tentando arranjar espaço pra botar o Ark pra fazer, que é 90 e poucos dias o meu bugou, sabe o que bugou, na hora de tá voando lá, que você bota pra conhecer o mapa, que você vai mais rápido nossa, ela bugou de um jeito fenomenal, que eu fui pra baixo da água, uma coisa assim, nossa sem contar as fechada que ele fecha sozinho crash, fecha do nada olha ele caixou umas 3 pra tudo olha o digito aqui, eu tô com o áudio não, eu não consegui instalar porque não tem espaço é que eu passei o jogo pro hd do fetch eu passei pro hd externo eu peguei e conectei o hd externo no xbox x ao digital, ou s digital quer dizer e passei os jogos pro hd do digital, aí eu fui lá e peguei o resto dos jogos fetch e passei pro hd fora os novos que eu fui baixando agora, que saiu o Bleedhead o Bleedhead ele tá no Game Pass aqui é excelente Game Pass, joga ele de graça quem que é o streamer que você conheceu? que isso foi atrapado quem jogando uma, enquanto os caras não entram? não conheço aqui não ouvi falar quer ir jogando um enquanto ele não é? quer ir jogando um enquanto ele não é? vamos jogar enquanto ele não é? vamos jogar enquanto ele não é? deixa eu ver aqui, deixa eu ver ele nem tá online ainda acho deixa eu conferir aqui ai chegou, foi só falar nele, foi você falou mal dele, ele entrou é, o Besouro Sul que fala 3 vezes aparece é é, fa o finlande eu conheço aqui o finlande eu acho que é o finlande a gente burka puxa tchau acho que convidar pelo grupo não é fácil Fucuda tá perdido, vai casar agora, tá noivo, ele tá perdido, ele passou esses dias que tá noivo, ou só no facebook, cu leve, eu jogo zero cu, eu só jogo zero cu, zero cu. Ah sim, é que depende das vezes aqui, todas as caras que você pega pra jogar, quantas vezes ele foca só em matar os suportes, mata o suporte pra depois atacar os caras, outros pegam pra atacar o mais poderoso, eu sei que é o mais poderoso vai pra cima. Vocês vão querer jogar de que agora? Meu suporte tá com sessenta e sete por cento. O nome dela é Jennifer. O nome dela é Jennifer. O nome dela é Jennifer. Eu não sei quem é a Tamaki, ah, a namorada de Jemisones era da Xbox. É? Eu não sabia E daí tiraram pra botar o babão lá Eu acho que não É isso Uh-huh Uh-huh Ah, o prazer é todo seu É claro que você acha que vai falar daqueles que eles gostam É assim, aqueles que estavam quietos Aqueles que estavam quietos naquela época Então tá aquela linha lá Agora ficam falando toda hora E do mesmo jeito que todo mundo Que é aqui Tem muita gente que criticava muito o PT Agora tá quietinho também Tem muita gente também disso aí também Tá passando pano também Para, mas... Ah Aí chega Uh-huh 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 É verdade Temos até piada, mano Até piada que o cara faz os caracol do golpe aqui Esse dia, aquele dia que seu resultado da academia Xbox Eu peguei o tweet do Bolsonaro Que ele falou não lá pra Folha Você lembra que ele falou não? Que a Folha falou, fez uma matéria, fez um tweet lá Ah, Bolsonaro, o que que isso? Daí ele respondeu não Daí eu peguei e escrevi assim Eu entrei na academia Xbox 3, 2, 1 Os caras já ficaram putos, mano Vai ficar de uma fiasma O final, o favorito fã O legendário Siroku Eu tenho você É Mas por que ele disse? Não sei se Telef tubo Posida É Hand-in-points activating in 10 seconds. I'm your life now. Hand-in-points activating. We need a little something-something. Your mercy is accepted. Hand-in-points activating. Hand-in-points activating. Hand-in-points activating. Hand-in-pointsatively walking around there. Hand-in-points attracting. Hand-in-points texting. Frame. Hand-in-points Deshalba. Hand-in- cords dancing. Hand-in-points magical. Eu tô aqui pro. Eu tô aqui pro. Eu tô aqui pro. Eu sou o Recharger. Ah, me fez o! Ah, me matou. Eu tô aqui pro. Acho que tem um jogando com o A. É gringos, né? Você precisa de um pouquinho de algo? Lose sua cabeça! Uau! Nossa, o cara do suporte dele está poderoso. Tirou uns 3, 4 tiros. Isso aí é lag. Não sei logo, mas eu não sou criativo pra criar uma pra mim, olha ali, né? Ah, o prazer é todo seu! Coleção, base completa! I'm your life now! Hand in voice activating in 10 seconds Hand in voice activated I gotcha I need a little something something Deploying protection I do not need your bidding I do not need your bidding I'm done! Ah! 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 Eh! Utah! Piano Phil is on the team Aboriginal! Oohh! Uh, olha ali! Uh, isso não há, assim si? Desculpe-se. O prazer é todo seu. Power Cell Spawn. Power Cell. Ah! Respawn. É o que está na esclama. Cheirizado. FACE COMPLETE PANDEM POINTS ACTIVATING IN 10 SECONDS PANDEM POINTS ACTIVATED JAAAAAAA, SHEEEAAAAAAA YOU NEED A LITTLE SOMPTING SOMPTING Ah! Então 12... They'll give you a hot spot! Stop me! Ending points deactivated. Power cell spawn. Regi player 1! I am the Recharger. Charge! I'm your life now. I am the Recharger. 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 You can't catch me, Brute! I am the Recharger. Collection phase complete. Speedball! Hand in points activating in 10 seconds. Keep running! Fire, Fire, Freeze! Hand in points activated. Keep running! Your protection is obstructed. Agh! Agh! You'll never catch us cuz... Agh! 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 O cara é muito puro. O cara é muito puro. Uhum. É. Procurando. Não conseguiu. Eu acho que... Eu nem sei como é que funcionam esses mods. Esse aqui tu pode comprar. Mas agora como que ela funciona pra ganhar eu não sei. Faça a mínima ideia. Uhum. Eu não dou nem pra ver. Controle de objetivo. Tchau. Tchau. Tinha que ter opção de ter PVP né. Precisa fazer uma parte 1 lobby. Né. Eu não tenho. Ah. Você fazer partidas privadas né. Eu acho que Eu acho que vocês vão adicionando com o tempo 3, 2, 1 Tem personagens que tinha no beta e eles cheiraram Pedal para o metal E aí 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 a área dessa que eu já consegui umas 45 que com esse personagem ela é meia pelona não eu não só para não jogar o melão em seis morreram eu não me sinto que não o Acesse o nosso site www.mesmerism.com Temos que chegar mais perto. Porra que eu me matei dois aqui. ... ... ... ... ... ... Eu estou pegando o fogo, bicho! Vamos lá! Objetos desactivados. Prontos para roxar! Vamos roxar! Objetos desactivados. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Elenco! O que é isso? Faltar uma porta fracos. Tô chegando, vira calma. Vai abrir lá no canto, ó. Sim, trabalho sim. Tô chegando. Objetivos ativados. Deploying proteção. Tô chegando. Tô chegando. Ah, mas tá bom. Oi? É que ele é muito fraco também, né? Eu tenho que saber já... Pior que eu não sei, Geek. Se eu soubesse que... Falava. Tô chegando. Tô chegando. Não faço ideia aqui, sinceramente não faço ideia. Eu acho que dá mais ideia do cara. Só ele tá... Cortando a unha do pé só. O que parece mais é na noite, assim. Agora não vai ganhar. Agora tem que ganhar, hein? Essa partinha já não tava tão lagada igual a outra, né? É só uma boa ideia, né? Se prostitui pra comer Xisburgo. Exatamente. Olha a menina lá do João Kleber. Exatamente. Olha a outra, aquela que foi sair pra caçar Pokémon e engravidou. É aquela que... O cara que confessa que é careca. É. Cada uma. Não. Igual o que tem no Rio Grande do Sul, não. É só aquelas... Quer dizer... Aperta. Não é nem prensado. É só aquelas... Hamburger Nutella. Não é aquele Xis igual tinha lá no... Igual tem... É só que o do Rio Grande do Sul é prensado, né? É prensado. Nossa, é muito gostoso. Tinha um ali em Canoas, cara. Quando eu saia do jogo do Grêmio, eu passava ali em Canoas. Uma série muito famosa ali. Nossa. Muito bom. Tem um também uma vez que eu saí do aeroporto passeando em Porto Alegre. Um bem famosão ali, bem na esquina. Tem um trevezão. Só os gordão lá. Que é bem famoso lá. É saindo do aeroporto? É saindo do aeroporto. Deixa ver se eu acho aqui. Nossa. Eu vou tentar achar o nome aqui. Que pequeno reipa. Claro, como é que eu não... O que eu acho? Tem o... Tem o cavanhas? Não é esse que eu tô falando. Mas é o cavanhas. Não é esse que eu tô falando. É o cavanhas. Tem o cavanhas. Pronta pra ela. Ah não. Bi farto. 3, 2, 1 Hey, guess what? We rule Power Cell spawn Sabe o que eu sinto falta? O que nã tem? É o X... O X Coração Não tem, ninguém faz Eu sou um rejeitador. Eu sou a sua vida agora. Eu tenho você. É o rapaz. Eu acho que é o rapaz. O Romani é o rapaz. Coletiva. é o mano rapaz lembra eu não vou fazer a parte muito bom e ai oi 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 Não sei se eu vou entregar alguma coisa Olha o ronzinho para o rosto Eu não consegui entregá-los Máxing out! Power cell is spotted oi 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 tem um cartão de saída Não pode parar, não pode parar. Nossa! Pode, pode, obviamente tem que se derogar nesse carro. Não, mas tenta achar o... fica perto de nós, hein. Acho que vamos ficar juntos. Olha o levo, o levo nem vim que entrou. Eu tenho você. No meio abriu lá pra entregar. Olha o cara aqui. 10 pontos ativados em 10 segundos. Bullseye! Encontre essa direção! O que está ativado? Encontre essa direção! Encontre essa direção! Eu morri! Eu não, eu morri na verdade. Boa! 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 Vou jogar? O que eu zobo! Paul, seuينho! Boa! Págua, meuよし! A CIDADE NO BRANÇA A CIDADE NO BRANÇA Olha lá aqueles três pontinhos. E aí Ah Não Tô chegando, tô chegando, hein, é que você tá... E aí E aí Vamos parar, vamos parar. Será que eu estou com 4 aqui? Você precisa de um pouco de algo, de algo. Você quer me enfrentar? Vamos pular. Power Cell está espalhando em 10 segundos. Pédale para o metal. Power Cell está espalhando. Power Cell that's espalhando. Better than a poke in the eye with a hot stick. Fica ai. Fica ai. Acha. Jakinasaka! Ah! Ah! Bouncer up! It's a bit far Ah! O cara que... Collection, face complete. I'm your life now. Hand in points activating in 10 seconds. Hand in points activated. Pedal to the metal! Feel the thunder! You can't lose! Not too bad! Oh, okay! Way too far! Need a little something something. Okay. Getting ready to pound! He got a song. I got you! 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 não ficou quieto não é vamos pagar um balagato também sentar no colo sim estamos em calma então conta compartilhada é isso ai cara isso ai é complicado essas contas compartilhadas já era banho foge disso ai eu to em grupo aqui que eu acho que o audio deles não ta liberado por isso que eu não to falando sozinho eles estão aqui comigo ta assistindo o mixer do Diego por que? ah eu acabei de falar o dele carai ele vinha aqui eu dou um time out pra ele não mas eu acho que não tava liberado é que o Diego sabe quem ta assistindo né quantos tem assistindo o Diego? ah ta tem 3 testemunha sabe e tu consegue ver quem ta assistindo ou não? sim sim não sei que é o chico faz ali e entra no grupo ali e bota pra incluir teu audio ai sai né eu coloquei ah tu colocou? ta saindo ai o nosso audio agora ta porque eu liberei agora aqui eu liberei agora faz 10 segundos ah tá isso ó faz 10 segundos ou seja o que você falou não saiu antes graças a Deus graças a Deus já ia causar o tumulto já o grupo acabava hoje já né amanhã tu não ia acessar a conta e eu ta a conta sim eu botei treinamento sem querer deixa eu só ver meu chá aqui na oficina tá na oficina aqui pra ver o chip que eu ganhei esse é melhor ó aquela conquista lá o que tem que fazer pra comprar um tanque? qual conquista? não é só tu mudar vai no teu hoverboard e muda deve ter algum outro no hoverboard ta com x ta com x hover x tu ta bota não sei aqui pra mim tem a faca eu acho que eu ganhei que eu conclui a missão lá de boas vindas e tem esse hoverboard do desordeiro aqui pra mim na opção que eu vou do carinha aqui né tem a opção mods não gente mods visuais e bio só o hoverboard ta com x assim ó no lado pra não mexer ah é que esse personagem que tu ta coisando ele não tem hoverboard ele não tem deve ser o zero cu aaa achei só mudar como é que faz? pronto achei só mudar ah só comprar outro vou comprar outro é é se quiser comprar pode comprar humm mas esse dinheirinho ai da eu to segurando pra é eu to segurando pra comprar o rastro ali sabe eu achei eu achei massa humm tu vai em rastros ali tem uns rastros bem legais ah só de moldar ah só de moldar no rastro cadê do lado de stickers ali tem quadros pinturas de stickers e rastros ah achei bacana mesmo igual eu lembro aquele joguinho lá de carrinho lá que da tia pô carrinho ah o carrinho que foi gol 17 metros ah Rocket League ele ta com problema de pô não podia jogar é o furum é bom demais Rocket League é bom demais nossa senhora é legal isso é 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 eu fiz uns fazia a live de 6 e 7 horas jogando direto nossa tu era bom ou tu só jogava pro brincadeira não jogava só era horrível a maioria das conquistas eu fiz sozinho Algumas que precisavam lá Mas é fácil Você pegar pra brincar Sozinho mesmo Tem o leiro pra caramba Então você acha a partida rápido Vamos no banheiro, rapidão Eu tava pensando Até dar uma olhadinha nesse jogo Que tem bastante coisa Não tinha bastante ponto Dá pra fazer bastante coisa Você bota um sozinho Vamos de Gringo de novo Vai ter lag na partida Ser rei né Voltei Dá pra chamar o real def aí Pro grupo de out Dá pra o que? Vou chamar esse cara Que entrou no parque dele Pra aproveitar que é BR né Ele é BR? É Ah deve Não arrumei ainda Caboclo Puta velho Será que é BR É verdade Rapaz sabe por que A gente pegou uma Olha que viagem Pela cara dele Deus me livre Tem cara de fracassado? Pura ai Pura ai Pura ai Pura ai Pura ai Pura ai que trabalha Trabalha até junho Todo ano Precisa pagar imposto Seis meses que sobra Comer, beber e dormir Dá conta né Em dezembro é o que sobra para pagar dinheiro Só que em dezembro você sabe Eu uso até o Que não tem Pro meio Já que o pau vai comer Qual é essa aqui? Entregar a trem também? O de capturar a bandeira The third flag Ai o cara pegou o rupinho Nossa Ele não arma A galinha tem só de mim aqui Tá bom Rica Porra do caralho Essa é a galinha não Arraga é difícil É difícil Play Play Nossa o cara é invisível É esse nosso amigão ali Olha o que ele está chegando agora Entrar onde? O que você está querendo entrar? O que é brasileiro? É brasileiro Vou esperar vocês aqui Para a gente pular Pulem pelo B aqui reto Aqui já Tá Estou aqui já Os caras já estão em cima Os caras já estão em cima Os caras já estão em cima Nossa Nossa Essa não vai ser triste Ai Não é difícil Cara Dão 3, 4, 4 Eles estão com o banner Eles estão matando todos Todos nós E ai o magrão ali Da bruxa Ele não vem Onde é que ele está? Ah Morrei por um negócio Caralho Objetivo Acabando Espera aí Ô Diego Volta que eu vou Eu vou congelar Eu vou estar aí com o tio Nossa É o poder de lá Um poder de cá É não dá velho Não dá Não dá Tá louco Os caras vão nos pegar na base Aqui Saíram tudo Eu vou ir direto É eu vou ir direto pro A Ou vocês vão pro B Na B e o B então Eles estão vindo pro B Ah tem dois caras que fudeu Fudeu galera Ah tem tigre agora Dá bala aí Caralho Objetivos Deactivados Ah agora que desativou Objetivo é de matar os caras Vai aqui Injustiça Vai aqui sheet Espera aí Injustiça Você quer me atacar ou vem pegar? O cara não morre, caralho. Vai morrer. Você vai morrer. Estas aqui, perdeneiras, mais de mesmas. O cara todo, velho. Virou o poder dela, né? Vamos lá. Peguei o Beto aí. Ah, achei o cara invisível aqui. Sai sozinho aí, cara. O cara tava invisível, parado. Tentar ir pro C ali. Eu vou pro lado, quem vai morrer. Eu tô mal aí, amigão. Tentar ir pro lado. Vamos tentar isso de novo. Peguei o Beto, fugiu. Tá aqui. Ele tá invisível aqui. Deixa eu ver ali. Tentar ir pro lado. Vai, ele tá aqui. Ele nem quer brigar, ele sai correndo. Não. Ah, eu quero virar aqui, velho, perdeu. Que bora. Eu quero voltar, eu quero voltar. Ah, foi um, foi um. Ai, 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 ai. Ah, agora foi. Ah, mais tarde do maldo. Beleza, Kel, valeu. Tô sozinho aqui, fodeu. Essa já era. Ah, vou virar ele, já era. Ah, eu morri, cara. Meu, vai, esse boneco, ele aguenta muita porrada, velho. Não sei, que ele vai. 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 É, tá foda, tá foda. Parece que eles são, eles estão sem nenhum tanque, é isso? Não sei, eu sei que a gente tá sem... Parque flereiro aí, tá complicando. É, eu não vou, praticamente, não me fez. Tava na base da parada. Só pode. Ó lá. Ah, ele tava vizinho aqui dentro. Parabéns que não tava pegando. Um 7x1 quase. Aparelho, né? Aparelho. Quase deu pra nós, velho. Um pouquinho. Jogada final aí, eu não sei antes. Ah, nós jogamos uma mensa também, né? É, esse quarto player aí tá fudendo. Chama o cara de ontem lá, Diego. Eu vi que ele tá online. Acho que ele tá fazendo live pros amigos dele. Ah, eu fui olhar antes. Fukuuda me adicionou no Facebook. Vamos mandar um convite pra ele. Ah, deixa eu ver. Ah, deixa eu ver. Uau. não sei se ele vai entrar aqui agora achou alguém para entrar? bom, eu mandei o convite chamei o Naruto ai pô eu chamei, eu também, antes ah tu chamou ele? não, eu tinha chamado ele antes da outra partida eu chamei ele, ele não veio ficou triste ficou chateado, hashtag chateado agora eu chamei o vídeo e ai Gui pô, depois vocês me deem as barbadas que tem de jogo novo ali na conta nem eu sei facilidade, porque eu tô atrasado pra caralho nem sei, eu tenho que jogar o que eu não tenho tô focado no Waka lá qual Waka que tem lá só? é, o grupo, o grupo Waka sim, sim, mas nos Waka agora, os últimos aqueles? ah, não, dos últimos só faltou o Sengoku 3 eu já joguei tudo fiz o que deu também não joguei o Sengoku morreram nem o Metal Slugger também não joguei podia ter um modo também, cara de só se matar, né? ia ser interessante também só porrada por kill, né? é, só se matar é, foda-se só se matar o que que tá no Insta? é verdade sim, eu toco o Kuleiro aqui eu toco fiz até uma música em homenagem ao PS5 Tchau, tchau O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não dá, mas eu faço hoje. Eu já tenho o meu aqui. Eu tenho mais outro aqui. Vai ficar parado. O que é isso? 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 Dobrou. O que é isso here? Menina a Gordinha. Eu tenho que pegar. Acho que vou pegar ele. Ele tá pra cima. Militar! Nem menos ponto 3. E aí eu tô sozinha aqui, só me abandonou. E aí, segue. Ua, voa. Vai na curva, vai na curva, vai na curva. Morreu. Calma, calma. Ah, não deu? É, um pouquinho. Só que assim ó, a gente mata os cara e aí fecha os pontos. Isso que é uma bosta. É, mas tem mais de luz lá. Tem mais de luz lá. É, mas... Tadinha Vou pegar o resto Vou pegar o resto Vou matar essa vagabunda Você quer pegar o resto? Apenas ativadas em turno de sete Caramba Apenas ativadas em turno de sete Apenas ativadas Não, não tem ninguém Morreu Fica na cura aqui Consegue? Não, não tem ninguém Não cu, não cu O Troglo vem com uma estrela! Olha! Eu consigo até cair do meu pai... Olha os Shards... Eu tenho você... Corre aqui! Vai cair. Aqui ele aqui... Tudo chegando... Eu acho que o som ta muito baixo, Shards... Vou tentar entregar, vou tentar entregar. Me dá a cover que eu não vou tentar entregar. Eu vou fazer um... A origem disso aí. Nice, entreguei. Vamos embora. Oh, venha, 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 venha. Onde vai eu vir? Vou te dar a shield, te dar a shield. Porra. O cara não morre. Ah, porra. Ele fez o especial, eu acho. Ok, nossa. O cara sem ult também é um representante. Tá bom. Jornar a partida aqui, eu não te chamo. Ah! Ah, eu não acertei com esse personagem. O Kock tá jogando pra abrir? O Kock tá jogando pra abrir? Ó, tamo já. Nossa. Eu nunca disse que... Eu não acertei com isso, eu não sei. Pra mim é a primeira vez que tu jogando pra abrir? Mas... É... É da segunda, acho, é da segunda. Vamos... Vamos morrer de novo aqui. Valeu. A gente atirei, cara. Eu acho que o cara tá me travando aqui no mal. Matou, morreu. Mas tem 3 baúzinhos que eu vou nem pegar porque tá ligado. Tá bom galera, valeu. Tem que pegar o restinho aí, pega os bagulhinhos pra gente entregar. Tem um cara que tá com 6. Olha o cara aqui, o cara aqui. E você tá com 6 também, cara. Ah, cara. Me tranquei no quadro ali, tô nem no quadrado comigo, né? É possível. Ah não, foi especial. Pega, pega, pega. Aí, pegar 6 aqui. Cara, especial do cara, parou a minha barreira, porra. Poxa. Ó, tem a gordinha também tá ali, ó. Caralho. Eu joguei na quininha pra pegar pertinho, velho. Cara, tem que segurar aqui. Puts, eu tava chegando. Tem que dar tempo, tem que dar tempo. Tem que dar tempo. Tem aqui a minha mano, que é pariu Falou seis aí, a gordona acordou Ah, vai me pegar, velho Foi mal pra eu querer me entregar Ah, botei A gente matou todos os caras e não tinha o que entregar, tá ligado? Agora os caras vão nos matar e vão entregar tudo Vão nos matar não, já nos mataram Ali ó, nove Vai entregar as nove, tá Marquei, a gente vai deixar ele vazado, velho Mano, eu marquei, mano Fica macioso Tinha que colher e sair fora Isso pra vocês É isso É isso Não é que eu acho que o caralhinho Já tá aqui parado, velho Ele tá só, tá aqui assistindo só pra ter essa black Hand in points deactivated Surpreise, surpreise O que é isso O que é isso, cara? Ah, velho do outro Ele vem pela oeste Tá, vou morrer também Fica 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 Tá faltando um tank, né? Eu vou tentar jogar com aquele Com esse cara aqui Ai tá Nossa, eles são pin 18 Fica Fica Lá Fica 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 Crecou Pedido Fica Elas Fica Mano Ponte Fica Ah, perdeu todos os caras do peito, sobe. Pando points activated. Bom, deixa eu morrer, padrinho. Tô entregando 10. Vem perto. Entrega, entrega. Boa, Diego. Fechou. Só 12, porque tem mais um agregatão. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Ui, cara. Mata só mais um. Acabou. Eu falei, mano, se tu mata o cara que tá, é. Se tu mata, vem a bomba. Boa, boa. É nada, foi minha. É nada, mano. O jogo online, assim, é o que é, mano, né? E assim, pela quantidade de personagem, eu achei que a cada DLC vai adicionar um personagem. É, eu acho que sim. Espero que esse ano pode também, né? Cê quer ver se o que se os cara tiver a ferro pra mesmo investir, né? É colocar personagem conhecido de outro, de outros animes, essas coisas, né? Igual o Mortal Kombat. É estilo de colocar algum diesel, né? Tá ligado, né? Aí, tipo assim, sei lá, mano. Qualquer cara aí que seja da Microsoft aí, sei lá. Nenhum não... Até tem, né? Sabe que tem. É o que vende, né? É o que vende, né? Esses bagulhinhos que vende. É, porque roupinha nova, corzinha... Que tal, né, né? É o que vende. O que vende? Obrigado. Como é que estamos de quarentena aí, Guizão? Só jogando e engordando. Aí é foda. 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 Como é que faz isso? Pra esquerda Não é nada É que cada um tem um emote Me escreve GG GG Eu tenho outro skin dele, mas eu não vou atirar muito Bermuda Não tem tank Mas depois eu posso pegar o Então já está Entendendo Objetos se estivando Atei da curva, vambora. A gordinha tá correndo, é a Jenny, ó o Jenny me ligou aonde, é a Jenny, é essa aí, deve ser igual, agora sim que eu não entro até o sujec matar, né, ó, já vem o outro aí se matar, ó, se liga, mas vai dar cura de novo. Opa, não tem nada deles, é não, o hitp é negralinha, né, pega o carrinho aqui, ó, testando o carro. Vai abrir dois pontos aqui. Tá, o suporte aqui pro Hashnerd. Aí eu te desce. Já eu te desce. Eu te desce. Vá me desce? Não, eu te desce, né, eu te desce. Jair é bem, eu te desce. Não, não, não. Eu te desce. Eu tenho a C, não se preocupe, pessoal. É verdade, tu bate nesse troço, como é que pega fogo aí embaixo? Que moto, velho. É, tem tipo uma espécie de bomba ali. É perto de vida aqui, cara. Sim, sim, pode pegar fogo. Pode não pegar. Tá pegando fogo, bicho! Opa. Objetivos inactivados. Consegui morrer sozinho sem ninguém, esperando. Pode penetrar. O cara vai sozinho, que bom, hein. Objetivos inactivados. Nossa, eu tenho um agora. Nossa. Tô curando. Vamos atacar com ele. É lá, né, cara. Não dá os pontos. Que dó, né, velho. Vai aqui. Ah, não é possível, né, velho. Ah, é 3, né? Tá pegando, cê, tá pegando, cê. Não tem nada, velho, velho. Fala história lá, velho. Antes da mãe dele atorou o que é a minha. Fio, cê, cê, cê. Verdade. Eu acho que me matou desse jeito, eu tava com a barreira aqui desse carinha que eu tô, tá? A barreira, mas eu não sei qual que eu vou travar aí dentro do time pit do... Boa, né? Enquanto tiver amostra, é bom ligar, deixar ligar. A outra ultimate do ninja é aquela que ele deixa o carro funcionando? E o que é a outra ultimate dele? Não, não sim, mas é que tem duas, né? O que que faz o outro? O que faz o outro? Você atirou, prefiro morrer do que perder a vida. Feito, gurizada. Os caras vão ficar lá. Pegou. Deployando proteção. Precisa chegar perto. Pedale para o metal. Objetos não foram ativados. Eu matei. É um set a um. Acho que foi eu. Verdade. Eu tô nervoso. Eu mesmo. Para os ti. Eu tô redjot. Na cabeça. Pau! Eu tô nervoso. Eu tô nervoso. O que é isso aí? Eu tô nervoso. Eu tô nervoso. Valeu, gata. É. Pelo que eu entendi, cantaupa com o personagem, tu ganha a mod, cara. Tu ganha a mod, tu ganha aquele dinheirinho de C ali. Tá ligado? Hum. E aí 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 Apareceu que mod padrão não é possível reciclar Não sei se recicla E aí E aí o que que faz a outra Ah ela fica com um olhinho em cima Não é E aí 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 eu posso chamar lá luto já se já mexeram nas coisas e o watch pode tá esperando vocês mexer e é que eu falei fazer porque eu não sei que o leve aqui ele tem três vezes o alto eu não peguei mas eu vi que tava de graça 1.000 g rapidão quatro horas 900 g em uma hora e os outros juju zé marcos eu não sei eu não sei e aí 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 E o suporte, sim. Power cell spawn. É, na verdade não é um maluco com uma coda, né? É uma coda com um celeiro. É um pouco longe. Ah, é um cara aqui no mim! Que no mim! Vamos pegar logo 5 e com ele aqui, né? Vamos ver... Eu e Diego estou aqui, watching... Ah, não chegou. eu tô com oito cara você não pode deixar morrer você vem comigo tá cheio tá cheio morreu mais um eu vou para ver eu vou abrir lá para o verso para ver o que tá seguindo o cara aí e aí vai abrir daqui a pouco e aí eu vou te dar o seu mega burro eu vou te dar o chute Eu vou te dar shield. Ah, eu vou te dar shield. Puta que parede isso mesmo. Fugiu de velho. Fugiu de velho. Ah, guarda deixou a entregada. Vem, vem. Vem, vem. Pega, 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 pega. Eu tô ledo, né? Eu vou fazer. Adiós. A verdade é que tu consegue. Eu vou fazer isso. Vem, vem. 10 segundos. Boa, maluco. Vamos juntos. Bora. Vamos juntos. Bora. 10 segundos. Boa. O Diego, o Diego, o Diego, o Diego. O Diego tá só ali. Diego, corre, corre. Os caras tentam, né, velho? Mas não dá. Vou buscar mais ali. Me sentindo a unar no DK agora. Aqui, velho. E aí? Pode vir que é sucesso. Tá, eu e tu, cara? Fudeu. Joguei, joguei, joguei. Estão ativando em 10 segundos. Ah, que eu ganho. Ah, que eu ganho. Pala, o Camden foi ativado. Deploiando proteção. Deploiando proteção. Deixa eu entregar. Ficou boa essa nossa comp aqui, cara? Ficou boa essa nossa comp aqui, cara? Ó, corre aqui, corre aqui, corre aqui. Tô entregando oito. Segura eles aí. Peguei oito. Boa. Não é não. Ah, tinha que ser gordo. Por isso que eu não gosto de gordo. Joguei oito. O que é isso? Ficou legal. Ficou legal. Ficou, eu não flee. Ficou legal, não cansado. Nem vi que eu tava com o nome aí, todo evitando pegar. Ó o cara aí, cheguei. Ai, tiraram o suporte. Caraca, eu tô sozinho. Ah, eu fiquei sozinho. Ah, tá bom, tá bom. Morri, tá? Morri, 5 segundos. Morri, 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 morri. O compor eu não tava com nada. Corre. Não tem, é, três segundos, dois. Corre, vem pra nós. Calma, Divo, calma. Corre. Corre. Pode ir, pode ir, pode ir. Chegamos aqui já. Vou te curar, vem perto de mim. Boa. Coloca na Hila. Coloca na Hila, coloca na Hila. Isso. Morreu. Corre. 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 Vai entregar, garota. Tem outro sozinho aqui, ó. Tem outro sozinho aqui, ó. Tem outro empurrando. Acabou, né? Tem outro sozinho aqui. Ué. Ah, esse não foi de lado. Não, não, não. 7 a 1. Foi bom, né, velho? É só. Nossa. Vou te chamar naPalda, queres Росedade ouka. Não, não. Não. Não, não. 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 Mamãe. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu aumentei a taxa de disparo aqui do meu personagem. Não vê se melhorou. Eu aumentei a taxa de disparo. Eu aumentei a taxa de disparo. Eu aumentei a taxa de disparo. Já acabou já. 3, 2, 1... Eu aumentei a taxa de disparo. 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 Ok, essa vez eu não falo. Vou junto. Uh, o cavalo aqui do meio. O cara tá voando. Você vai escapar daí ou não? O cara tá voando. Divisível. Eu acho que melhor eu vi nem esse aqui. Certo. Pode ser. Morreu. Objetivos deactivados. Objetivos deactivados. Pode ir atrás, pode ir atrás. Objetivos deactivados. Morreu. Ele aguenta, cara. Apareceu. Essa cobra é aberto o monte. Mata ele e já vão para B. Ai, pera. Ai. Ah! Váguaem ela. Você vai deixar esse bairro influente. Nove. Throughout esse bairroinguê. Ai. São cento de acción. velho melhor que uma pôr no olho com um pão calado eu não sei mas não vou passar nada acabou de lutar você tá todos juntos o objetivo é o activator outro aí, levou levou um no lugar vai de jogo, ta em ponte aí o trem voltando vai pra pegar vai pro B já nossa parte se achou na minha cara consegui passar na frecinha vai 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 ficar com a vai 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 Boa, boa, boa. Boa. Ela escura também. Objetos ativados. Vamos deixar você abaixo. Boa, boa, boa. Pegaram eu. Não tem opção. Ah, matou, mano. Bem na hora, mano. Ah, foi geloso, mano. Boa! Ei! Não, não foi! Dork this place in the south! E aí, eles estão bem certinho. Objetos ativados. Objetos ativados. We lost C. This stinks. Dear God! Stop it! Ah, não é verdade! Boa! E aí você vai! Estou preparado para pincar! Tô pegando C aqui. Eu tô pegando C aqui. Tô pegando C aqui. Tô pegando C aqui. Tô pegando C aqui. Ó o cara pegou sozinho aqui. E aí, KDK! Objetos deactivados o mundo junto salve do que beleza mano e eu tenho caralho cara eu não fui selecionado Não entrei na academia, não, estou na trave dessa vez. Putz, meu Deus. Aí eu botei esse hashtag aí pra zoar. Não, agora eu não tô, cara. Agora eu não tô. Eu tava jogando antes, mas agora eu não tô. Aí eu saio sim. Eu não entrei na academia Xbox, mas eu tô na academia Cracudos do Gamerscore. Que é o melhor, por sinal. Já que eu não entrei na academia, eu criei minha própria academia ainda. Mais sadio. Jogos com gostos, duvidoso, então... Família. Você aprende isso na academia Cracudos do Gamerscore. Família. Família. Só uma pessoa de família. Beleza. Uhum. É nóis. Bora jogar. Vou tentar achar mais um. Tchau. 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 Jogar ou tentar achar mais um? Alô? Como é que é? Fala de novo no ouvido. Vamos jogar ou quer esperar achar alguém pra jogar junto, né? Aonde tem alguém? Tem mais ninguém, ninguém! Não tem nenhum amigo aí que tenha. A Doug Neal tá na Netflix, mas vou chamar só pra tirar um. Hummm... Navel tá no Hells, jogando fast. Menato, Apple e Xbox. Vou chamar o Menato aqui. Hummm... XDELEO. Ué, tô jogando no One Piece, cara, velho. Pomba. Tem um aqui jogando Overbot e... Vou chamar o DK, velho. O DK tá na TV. Dá o DK, irmão. Pra jogar em equipe. Ah, então cê... Pois é. Acho que eu tô seguindo ele aqui também, velho. Exposed. Né? Só que ele deve tá online, porque cê joga Playstation. Não, tá, cê tem TV aqui. Tá, tá, não. Paga pra assistir aí, TV. O BOOM. É, tem ninguém aqui não. Ah, ele é toro, velho. Quase. Cara, tô com fome, bicho. Bora tener um coisinho ali pra lá. Aí. Ai. Ai. Não, não, não. Eu tô comu bo сделал, ajuda lá. Nossa, essa fase aqui eu não gosto O que é isso? o cara já ficou para trás tem que ver o que eu matou eu ainda O que é isso? o que é isso? você me heal, eu vou te dar uma vez talvez colecção, face complete o que é isso? o que é isso? Atenção de pontos ativados. Eu vou pegar o cara que tá com oito ali, o samurai. Eles tão vindo aqui onde eu tô aqui. Tô aqui no ponto de coleta. Vou lá entrar. 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 Vai 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 entrar. vão entrar. Vai entrar. Para. Vamos lá! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 COIS FORTE CIDADE NO BRASIL 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 É complicado! É complicado com fortuna Pula! Pula! Puxou bem, deu pra... Uh! Tunísio pegou só o Zen aqui, velho Pegou? Vou voltar então B e C, vão pegar o B Matou eu Matou? Vem aí, volta aí alguém Estão uns 13 Foca no outro, foca no outro Vai parecer um cabelo esse vídeo aí C, vai ser Cuidado que alguém te marcou Vamos ter que parar Eu não estou bem, você está bem Puxa, pê... Puxa, pê... Puxa para os pés C, pê! Estou tentando nos ativar Vou correr pra ver Asso, é o imprensário, né cara? Que Deus, cara, muito dano, velho Eu não sei, essas horas a gente fica gorda, cara O cara tá parado na base, cara que é É, tá Tá parado, ó Acabou pra caralho Eu correr direto pro C, eu acho O cara tá batendo Tem na A aqui Peguei Peguei Tô segurando eles aqui no B aqui Tudo bem, os patos atrás de mim Bora morrer Vou pegar esses outros Agora eu vou correr pra cá Tô 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 E eu de novo, velho. Nossa. O cara tá vizinho. Ah, o cara ganhei com dois. Vai se fuder. Meio que só quer matar também, cara. Tá de... O cara tá vizinho. O cara tá vizinho. Tá vizinho. O cara 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 tá vizinho. Tem muita falta aqui. O cara tá vizinho. Esse cara tá vizinho. Eu pego o cara e vou pegar esses dois. Agora não, não é. Meu deus, vou morrer. Vem doce, vem doce, vem doce, vem doce. Nossa, tá lagando tudo aqui pra mim. Vai um pro... vai um doar, vai um doar. Tá arruscada. Tem um doar aqui no ar, eu acho. Ai, muito bom. Você tem que subir aí? Não, não, tem dois. Vou tentar, vou tentar. Deixa mais um. Não, não, nem vem. Espera, beijo. Espera. Falta o polo que eu ganhei, tá? Vai, moleque. Posso dar ponta agora, né? Tomei e fechei. Tô aqui na cerca, tá? Vou lá, se eu vou lá pra cima. Pode ser, cara. Pode ser, cara. Pode ser, cara. Pode ser, eu peguei. Não, não. Pode ser, eu peguei. Já peguei. Os caras são burros, cara. Eles tão focando o tanker aqui. O outro cara pegou a C, velho. Não dei conta, não. Foi bom. Só eu e ele aqui. Ai, samurai filha da puta, cara. Não pode, cara. Que desgraçado, cara. Jesus, foda-se um tiro, mano. Pegaram a B. Eu tenho um tiro comigo. Eu não consigo. Pegaram. Esses quatro tanker comigo. Muito bem pra dar C aí, então. Quadão, três. 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 Isso, pegaram a C, boa. Problema C. Feio o tanker comigo, hein? Tá, eles saíram, ó. Temos um Golong sozinho, cara. Tá. Temos um Golong sozinho, cara. Tá. Agora vamos correr pra... Temos um Golong sozinho, cara. uns objetos de-activado. Desvia um Golong sozinho. Acabou de fechar, tô pegando, velho. P겨ça. Temos um Bolo, velho, desvia um inimigo. Tem ataque, tremando, vil,DP. Estou procurando o saco! Deve ser! Estão prontos para pesquisar! Filhos! Isso não é o que está acontecendo, cara! Desenvolvendo proteção! Confira em nosso Ross, amigo! Para parar isso! Vamos lá! Boa, caralho, tá muito alagado, velho, muito, muito alagado. Alagou demais. Além de estar alagado, o ninja bem invisível ainda. Se não sabe, você é lag, você é... Quer ver? Quase o cara virou. Quase. Quase. Vídeo. Vídeo. Vamos ver, vamos ver. O que é diferente? Ah, nada interessante... O que é diferente? Nossa, nada interessante... Não, 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 não... Não, não, não... Não, não... Não, não... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Queita. Tchau. 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 10, 10. Corre, entrega. Sai daqui. Peraí que eu vou com você. 5 segundos eu volto. Ah tá, beleza. Entreguei, entreguei. Um abraço. Aí tem 3 botando bola aqui no aparelho. Estou sozinho. Vamos. Entregando 2, matamos. Boa. . . . Cu leve. . E aí Nossa eu... Como ele deu umas cadecas com o japa, ficou top essa cadeca Fez umas carecas com ele? Uhum Do teu... teu negócio? Uhum E pra ti ou tu vai vender? Não, pra mim É que vai querer comprar, pô Uhum Ah vai Uhum 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 Deve ter alguma coisa que ele faça uma impressão por cima né? Uhum 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 Oh Uhum 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 Outro Uhum Tchau, tchau. 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 E aí E aí eu vou correr para lá e aí e aí e aí e aí ora ora temos geral com vermelho na minha goleira falou a perdemos a p falei ora ora se não fala sim e a hora na frente e aí e cadê o Dmitry Dmitry cadê eu não vi mais ele eu tô tomando duas bombas na cabeça velho eu tô todo fraco aqui eu vi agora aqui ó marinho marinho não tô não roubei ele tá aqui eu vi atirando por trás tava atirando o granul foi também ela correu viu que aqui tinha é aqui que vai abrir vamos ficar por aqui a B que vai abrir vai correr não filho tá louco pegou a garinha a catina a China eu vou ganhar eu sou dois mais que eu sou bom velho E aí 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 Serry E morrer. Vamos pra C, P, partiu C. Puta, morri com a bomba. Caralho. Acabar. Tentando matar o cara lá. Cheguei a C aqui. Bomba na cabeça. Ficou C, não vou atrás dos caras aqui. Tá no papo. Pegaram a C de guarda. Vem pra C, hein? Espera aí. Por que eu não enxerguei o que ele tá? Ah, me matou. Objetivo C. Obrigado, cara. O cara tá quase matando aqui, desgraçado. O cara ia ser comigo. O de Mida e tá lutando com o aqui, o de Mida. Car de Mida. Que cacou a renda aí? Já botamos no electrical. Só me dá uma ai que não é? Me dá um pouquinho aí, né? Ah Olha o suporte sozinho! Ah, eu sei que eu não tenho vida suporte Pega a galeta, ela vai fugir não Boa! Olha o suporte Olha o ninja também Ah, eu tô tirando nele Pedal to the metal Tchau galera Tchau Tchau Diego, palma, jogada da partida Milagre Oh, convido o Dmitry aí pra jogar todos com nós E o Dmitry joga, velho Boa! 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 O passo 94 Acho que de repente duas partidas eu consigo A última conquista Ah, de sério? Nossa, eu ainda tô em 32% Mas é que, deixa eu ver Deixa eu dar uma olhada no meu perfil aqui Eu tenho 1h20 com Zero cu E 2h20 com cu leve Cu pesado e cu leve Quanto tempo com cu leve? 2h20 Ah, tá Eu estava falando que a do abate Estava bugada, mas acabou de pipocar Pra mim No meio do jogo Não, acho que não Pra mim todas deu certo Eu tô todo com 70% pra cima De entregar sem selva, 200 pontos de vida 50 objetivos e 200 de dano Vai dar pra meletar hoje De burraço Ficar jogando até Quinta Cloners Cloners É, eu também Agora eu vou entrar numa Uma batida Menos Do Game of the Squad Vou começar a jogar os Lego Que eu tô perdido Quero ver se eu chegar A uns 20 Lego Miletado Eu comecei o Lego Star Wars Lego Star Wars 2h20 É, eu tô com aquele Como é que é o nome Da polícia lá Undercover O Lego Undercover Esse é um dos mais demorados É mesmo É mesmo Puta Esse é 60 horas Caralho Eu fiz em 60 horas Eu acho que em 60 horas Eu consigo fazer Dois e tantos do lead Acho que dois mil É, mas aquela coisa O Lego Vai fazendo um pouquinho Todo dia Eu fazia duas horas Vou fazer duas horas por dia Às vezes não fazia Eu tô fazendo em live mesmo De madrugada 3, 2, 1 O Lego é porque ele é meio chatinho Né, cara Um e o outro Carinho Powercell spot Olha os caras aqui, velho Vou morrer Vou morrer Os caras sabem jogar Eu vi só cinco caras Que eu devia me ver Eu sei que eu não tava passando Cara, a gorda tem dois e dois anos de vida Eu devia me pedir isso Nossa Dois deram como Minha vez eu não consegui Morreu? Não posso parar, não posso parar Olha ai, cara Matar esses caras Morreu . . . . E aí 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 Boa cara é fudido E aí E aí E aí E aí E aí Nosso E aí E aí eu tenho a impressão que todos os personagens invisíveis o que quer dizer é isso o o o o o o É que tá com 487, Chico. Ui, quase que foi atropelado. 487, acho que. O Chico tá com um monte, hein, Chico. É, mas eu vou pro tempo, Chico, que fudando. Vamos ficar junto, vamos ficar junto. É, vamos parar, vamos parar. Entrar? Eles estão indo pra A. Estão indo pra A, cara. Estão tudo na A. Voltei, voltei. Tem um no B. Atacando ele, gente. Tem um no Gui já, os caras? Nossa, me mataram. Te mataram? Nem vi de onde veio. Eu nem já acho. Puta, agora morreu, velho. Morreu também. Peguei vários aqui. Puta que pariu, cara. Muito bagulho. Puta, não tem ninguém. Puta aqui na... Não entrega aí. Entrega nada que a gente perdeu o todo. Coloca aí, coloca aí. Estão entregando. Eles estão entregando. Entreguei. Ah, entregou não, velho. Não entregou não, mano. Puta que pariu. Puta que pariu. Não vai me matar, não. Puta, não deixa, não deixa. Puta, fui pra cima deles. Vou chegar. Ah, já era. Ah, fodeu muito esse cara. Você vai pegar tudo, velho. Vamos pra cima deles. Nossa senhora. Estou chegando. Preciso de alguém aqui. Não tá na gorda. Vem pra gorda. Estes gizos estão empurrando. Preciso de alguém. Preciso de alguém. Preciso de alguém. Põe o poder na gorda. Ah, fodeu e os caras... Ah, tinha 7, cara. Eles são com 12. Não tem ninguém que gostar. Puta, que bosta, cara. A gente não vai pegar nada. Pode fazer uma bosta também. Não, não é? Aqui tem o corpo do ponderaz aqui, cara. Faca, neve. Faca, neve, né. Onde está o ponderaz aqui? Um, 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 um. É, eu preciso de ajuda de vocês aqui. O cara aqui que tá com 13, ele só fica pegando o celular, cara, e ele tá segurando. E aí, eu tô sozinho. Nossa, eles estão com 22. Apenas de longe! Apenas de longe! F*** o paleto! Coletão, base completa! F***, chega bem! Ponto ativando em 10 segundos! pra virar pra virar precisamos chegar mais perto maxingar parque da sua entrega em fios não deixo, não deixo, não deixo aqui não, aqui não cheque no saco Ah, os caras não morrem, velho, que raro a gente tá vendo, cara. Foda pra isso aí, se os caras vão se encaixotar aí de um jeito... Tchau! 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 Tá vendo a diferença que faz uma pessoa jogar, se você pega um que sabe jogar bem que que acompanha, vai top agora, se pega um que é meio largado, já complica. Tchau! 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 Ah, tá quechando Uhul! Ero daqui! oi e aí e aí a nossa o rei nem é muito chato lá invisível que me mata seguraram a bronca é que tá jogando com nada nem vindo o teu sanchez só o sanchez olha o sanchez é o jogador do santão já que as buscas Oh, peguei. They are stealing Objective-A! Deploying Protection! They are stealing Objective-A! They are stealing Objective-A! They are stealing Objective-A! They are stealing Objective-A! I promise... The object is deactivated. Ah, o prazer é todo o seu. Objetivos, ativa a resposta. Peguei. Tô bem falseta. Isso é minha. Boa. Fala pra bem que eles pegavam. Eu vou no suporte, vou atacar esse suporte. Galinha, vai em mim. Pedal para a meta! Pedal para a meta! Estão pegando uma meta de B! Não é legal! É o seu? A meta de A, o seu? Pedal para a meta de A. B, o seu? Ah! 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 Não é que eu vou agora. Ah! 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 Eu tenho você. Suck legs next time. Kitty, ready to pounce. Eleusinated him. Here, Kitty Kitty. You wanna see some names? Oh, nice. They got A. He said I don't strike. Hey! Oh, the power is in the map. Objectives deactivated. Esse é o mesmo que eu não estava, por aí. Objetivos ativados. O inimigo é agora o teu inimigo. Oh, o Kalia pegou. O cara foi fugir de mim, deu na cerca. O cara vem comigo, velho. Vou chegar ali, velho. Quase. Ele tava com um fiozinho de vida mesmo, só que quando ele começa a dar o combo dele, do Wubber Snatch, eu não consigo fazer nada. Nem pular, nada, nada, não dá tempo. É, tá não para essa aí, essa aí tá não. Tá não para essa aí. Eu tenho coca cobra na mão, ainda tem. Tenta mudar aí, antes eu não tome troco. Esqueceu. Esqueceu. Ele voou. Ele é no banheiro. Então, ele voou. Toma alguma coisa. Ah, ele vai tentar. Ele vai tentar. Ele vai tentar. Ele vai tentar. Deve ter que sair aqui agora Depois eu vou dar uma jogadinha com vocês a mais aí Eu quero ajudar meu pai aqui nos esquemas Desmontar a piscina Beleza então Agora nós jogamos mais Um abraço aí Falou, valeu Valeu Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço